O Lula mente de forma patológica, é doentio as coisas que esse cidadão diz. Sabe o que o Lula afirmou esse final de semana, lá no Piauí? Que a pobreza e a miséria do Nordeste é culpa das elites do Sul. O Nordeste recebe mais dinheiro que todo o restante do Brasil há décadas. E nunca se levantou, nunca acabaram com a pobreza, nunca acabaram com nada. Por quê? Porque o dinheiro lá vai para outras coisas. O Nordeste era para ter se recuperado, criado fábricas, emprego, infraestrutura, e, no entanto, está cada vez mais pobre. Lembrando que todo o Norte e Nordeste tem mais Bolsa Família que emprego de carteira assinada. Todo o Norte e Nordeste recebe muito mais dinheiro de Brasília do que arrecada para Brasília. Alguns estados chegam a receber quatro, cinco, até seis vezes aquilo que arrecada. Prestem atenção quando vocês forem ler jornal, assistir televisão, quando o cara começa. Porque o presidente Lula, o presidente Lula é da turma. Para defender esse tipo de coisa, tem que ter uma cara de pau. E ver gaúchos defendendo isso me deixa indignado.